É Pau É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a briga, é o vão, festa da cuneira É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da caniceira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na merda Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É o regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um corpo sozinho É um estreco É um trevo É uma ponte É um ponto É um pino Engano É uma conta É um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da portada É a garrafa de cana Estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um saco É uma rama É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração No teu coração